Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00, temos também Gift Cards, link na descrição. Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar, já deixa aquele seu like, se inscreve e também não deixe de me seguir aqui no Instagram, Twitter e lá na StreamCraft, a plataforma onde eu faço lives e será a plataforma onde eu vou gravar essa série. Se você quer acompanhar antes do YouTube, na íntegra, acesse lá streamcraft.com.br user.com.br e hoje vamos começar aí a nossa série Road to Glory, que é o que, rapaziada? Que é o que? A nossa série rumo à primeira divisão do Division Rivals e futuramente ao FUT Champions, onde nós vamos começar do zero aqui, sem FIFA Point, sem fazer trade, só jogando e fazendo o que está disponível no jogo, que são DMS e etc. Fechou? Então vamos lá, já estou aqui no menu, como vocês podem ver, a gente não fez nada, estou aqui bem no começo e vou escolher o pacote inicial. Eu vou começar aqui com a França, tá? Eu vou escolher a França pra gente ter aí como nosso primeiro país e vamos ver quem vai ser o nosso primeiro jogador. Nessa série, rapaziada, eu vou trazer muitas dicas pra vocês e eu tenho certeza que eu vou ajudar demais. E o nosso primeiro jogador é o zagueiro Teófile Catrine, que é um verdadeiro carniça, mas tá ok, tá? Vamos ver quem mais que veio no nosso time, bom, tá? Temos aqui o Mengane, que é o meio campista, tá ok. Temos aqui o Bembala, temos o Guri, beleza, ó. Fechou, vamos avançar então e agora a gente vai adicionar um jogador ao nosso elenco, né? Então, eu vou tentar, quem que eu vou tirar? Bom, aqui eu acho que dá pra gente, se eu não me engano, rapaziada, dá pra você avançar e voltar. Ó, beleza, um cara pra ponta direita. Temos aqui o Bernardeschi, que tem uma carta interessante, temos o Gnabry, o Candreva, o Quadrado e o Quaresma. Eu acho que dá pra gente começar com o time híbrido da Cautua, então eu vou optar aqui. Vamos ver aqui o Bernardeschi, 5 de fintas. E esse é 4-4 o Candreva. Eu vou pegar o Bernardeschi. Acho que ele vai poder encaixar bem aqui. E vai ser o nosso primeiro jogador, até porque ele vai dar um link ali, show de bola. Beleza? Vamos escolher agora aqui então o nosso primeiro uniforme. Temos aqui algumas opções. Temos aqui o uniforme do Barcelona, não gostei muito. Temos o do New York City, temos o do Chelsea e o da Roma aqui, que tá bem legal. Eu vou acabar optando aqui pelo uniforme do New York City, rapaziada. É um uniforme diferente, uniforme prata raro, tá da hora. E o nosso segundo uniforme azedou um pouco, né? Temos aqui o uniforme do Willem, que é o uniforme vermelho. O do Eibar, que tá verde. E pelo jeito nós vamos azedar aqui, porque não tem nenhum uniforme que dá um contraste muito grande. Então acho que eu vou pegar esse uniforme aqui do Benfica, que é o uniforme cinza. Gostei muito do do Racing, mas eu vou com o do Benfica. Beleza? Agora é a hora de escolher aí o nosso destintivo, né? E eu vou pegar aqui... Vamos pegar o de Portugal, vamos começar com o de uma seleção e vamos pra cima. Então, esse é o nosso primeiro elenco da França, emblema de Portugal, os dois uniformes. Bernardeschi ali vai ser o nosso meia pela direita. Então, ó, aqui ele começa a explicar os fundamentos, como a gente já conhece, né? Eu vou partir aqui para o jogar, né? E eu vou voltar aqui para o menu. E, rapaziada, aqui, ó, essa conta aqui, a gente tem os packs pela compra dela na versão. Então, ó, eu tenho um ídolo por empréstimo, que já vai ajudar bastante, né? E a gente vai poder pegar um cara aqui. Vamos ver quem nós temos de opção. Beleza, ó, temos o Claudema Querele, o Harrison Barnes, é Harrison Barnes, esse cara? O John Barnes, o Lichman, o Gattuso e o Hierro. Todos por cinco partidas. Eu acredito que quem vai fazer mais diferença nesse início vai ser o Barnes, tá? Que quem sabe a gente pode utilizar ali no clube. Eu já vou abrir esses outros dois packs. Um é um pacote ouro raro e o outro é um pacote de uniformes do FIFA Ultimate Team. Beleza, então nós já temos alguns uniformes, muito bom. E vamos abrir esse pack aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa já aqui no nosso clube. Vamos ver se vem alguma coisa. Poderia vir algum jogador bacana para dar uma forcinha, dar uma graninha para a gente aí. Quem sabe a gente tenha uma sorte, ó. Beleza, parou por aqui. É o atacante Ilmas. O atacante aí do Besiktas. Muito bom jogador o Ilmas. Pode até entrar no nosso time aí. Vamos ver o que a gente faz. Mas, ó, veio o Dialô. Uma boa opção, o Dialô. Veio o Cune, o goleiro com o Cachumba. Mas o Dialô é uma excelente opção. Inclusive, eu acho que esse cara deve valer algumas coenzinhas, mas eu vou colocar ele no clube. Bom, manos, a primeira coisa que eu fiz aqui antes de ajeitar o time foi vir aqui no Vamos Começar. E eu fiz os DMEs aqui. São bem básicos. Você ganha um packs de bronze. Então, é bem importante você já começar, ó. Então, já coloquei aqui a primeira troca. Vou receber um pacote de bronze. Beleza? Então, é muito importante que vocês façam também quando vocês vão começar, tá ok? Então, é bem importante fazer aqui. Então, vamos fazer a primeira troca. Show. Eu vou voltar aqui. Vou fazer também o segundo passo. Que é bem tranquilo também. É bem fácil de ser feito, ó. E você pode mandar os caras tranquilo. Beleza, ó. Beleza? Nenhum deles é titular. Vamos mandar também. E vamos ver o que nós vamos ter de recompensa. Um outro pacote de bronze. Acho que nós temos um outro ídolo por empréstimo ali. Que esse todo mundo ganhou. E vamos mandar o terceiro aqui. Onde nós estamos mandando aqui os jogadores. Bem fácil também. Mesmo eles estando no banco, eu vou enviar esses caras. E a gente conclui aí. Então, ó. Essa primeira recompensa. Né? Do vamos começar. E a gente consegue um pacote de dois jogadores. Vamos ver se a gente tem sorte nisso. Junto com isso, né? E novidade aí no FIFA. É muito importante a gente dar uma olhadinha também. Nos objetivos de temporada. Então, a gente já conseguiu três aqui no que a gente começou. Beleza? Pelo que eu vi, ali tivemos três notificações. Então, vamos ver, ó. Todos de fundação. É, isso aqui tá dando problema, rapaziada. Às vezes tá bugando aqui no começo. Eu não sei se eu vou conseguir resgatar agora. Ó, aqui, ó. Beleza. Terminei um. Ganhei 150 moedas. Muito bom. Certo. Beleza. O outro aqui é fazer o desafio, tá? Grupo básico. Esse a gente ainda não vai fazer. E aqui a gente tem o básico aqui, ó. Posicionamento. Beleza. Tá feito também. Entrosamento básico. Mais um pack. Então, a gente já consegue começar com o time basicamente todo ouro, né, rapaziada. E aí, algumas outras coisas. Ó, mudar o nome do clube. Beleza. Tá? O nosso nome aqui vai ser Road to Glory, né, rapaziada? Que é o nome da série, né? Road to Glory. Certo? É muito importante vocês fazerem esses objetivos aqui básicos, né? Então, é Road to Glory. RTG. Confirma. A gente consegue mais algumas coins. E qualquer coisa, a gente já pode contratar algum outro jogador pra entrar no nosso time, ó. Conseguimos o estádio, né? O FWC. Depois a gente faz uma partida no Squad Battles aí também. Vou fazer o Offline e não aqui na série. Pra que a gente possa começar. Então, beleza. Falta só o Squad Battles. Alguns outros objetivos. Eu vou abrir todos os packs que nós temos aqui. Começando, obviamente, pelos mais simples, né? Temos três de bronze aqui. Essas cartas de bronze vão nos ajudar a fazer outros DMS. E às vezes a gente também tem a sorte de algumas cartinhas dessa. Tirar preparos físicos. Ou até alguns jogadores bons aí que a gente possa colocar no time a princípio. Mas o mais importante aqui são contratos, tá? Então, beleza. Aqui já tá tudo certo. O pacote bronze 2 a gente vai abrir. Vamos ver aqui. É um pacotezinho bronze, rapaziada. Isso aqui não vai servir de nada. Como eu falei, só ajuda a fazer os DMS. Então, beleza. Nada de especial. Vários jogadores. Beleza. Vamos aqui agora no outro de recompensa bronze. E depois a gente vai começar a abrir, efetivamente, os packs ouro. Que esses, sim, são importantes. E quem sabe a gente não tira alguma coisa legal, né? Tá ok. Muito bom. Passou esse daqui. Agora nós temos aqui, por último, é o de ídolo, né? Esse de recompensa ouro, tá? Vem um jogador, pelo menos. E os outros itens são consumíveis, eu acredito. Quem sabe não vem um ouro não raro aí. Que possa ser um jogador francês. Muito bom. Cid B. Lateral direito aí da Premier League. Já fechou. Muito, muito bom pra nós. Ainda veio o Davis ainda, que é a MC. Boas aquisições aí, hein? Gostei, gostei. Agora um pack de dois jogadores. Um deles é raro. Vamos ver se a gente tem sorte, né? Quem sabe a gente não começa com um jogador top já. Pelo jeito não é, né? Portinha tá lisa. Veio o grande Zuculine. Beleza. Vamos ver aí. Provavelmente veio o jogador prata, né? Veio o Barreca. Esse cara pode dar um entrosamento se eu improvisar ele na lateral direita. Vamos ver o que que eu faço. E por último, né? O jogador ídolo básico por empréstimo. Que esse daqui geral ganhou, né? Todo mundo que entrou no Ultimate Team ganhou. É um ídolo, né? Vamos ver aqui. Se eu não me engano... Ó, é brasileiro esse. Ou será que é o Kaká? Ó, é o Kaká, apaziada. Olha que legal. Por três partidas. Então a gente já tem a possibilidade de testar o Kaká no time. Em todo caso, né? Bom, manos. Eu já dei uma ajeitada no time. E eu tava olhando aqui em relação aos jogadores. O Ilmas eu vou tá listando ele aí. Por 700 coins. Que eu acho que ele sai de boa. E o Kuni aqui, ele tá 650. Então eu vou dar uma venda rápida nele. E a gente vai ter ali 900 coins, mais ou menos, né? Assim que vender o Ilmas, a gente vai ter um pouquinho mais. Eu tava olhando alguns jogadores aqui. Eu tava querendo pegar esse Sede aqui pra ser o atacante. Mas o pessoal tá dando lance nele aqui. Então eu não vou mais observar ele. Eu vou tentar pegar outro jogador, então. Bom, manos. Então a gente já conseguiu aqui no Bide os nossos dois primeiros reforços. O Nkunku e o Augustin, tá? Vão mandar os dois lá pro clube. Vão entrar já no time titular os dois. Então eu acho que são boas opções pra gente conseguir montar pelo menos um time mais básico aí. Pra primeira partida, né? E nisso eu já vou mostrar pra vocês aqui. As minhas formações e as táticas. Esse cara aqui vai ficar no banco. Esse atacante aqui também vai ficar no banco. E aqui vai entrar o Nkunku. Muito bom jogador. E lá na frente eu quis pegar um cara aí um pouco mais forte, né? E rápido. Que é o Augustin. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui só as nossas táticas, né? O que que eu tô jogando. Como é que eu tô utilizando. Se vocês quiserem, no próximo vídeo da série eu trago, ó. Então aqui no equilibrado, né? Beleza? 4-4-2. 4-2-3-1-2 ultra defensivo. Bolas longas ecoado. 4-2-3-1 poste de bola recuado defensivo. 4-4-2 ofensivo equilibrado. Pressão no erro adversário. E 4-4-2 ultra ofensivo. Armação rápida. Pressão após perder a posse de bola. Vamos procurar o nosso primeiro adversário. Vamos jogar a primeira partida. Bora! Beleza? Já encontramos aqui o nosso primeiro adversário. Vamos ver aí como é que é, né? A gente tá na classificação do Division Rivals. Temos que fazer 5 partidas. E provavelmente a gente vai pegar um time arrumado, né? Olha lá. Pegamos aqui o CSYID Colo-Colo. Que já tem um time ajeitadinho ali. Tem Condogbia, tem Fekir, tem Arthur, tem Jovich. Gerard Moreno em forme. Tem o Guedes. É um bom time. Vai ser um jogo bem difícil pra nós. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Olha o nosso centroavante. Vai bater o Chaboner. Ficou na defesa, hein? Difícil, né? O Chaboner ali não tem aquela qualidade. Boa bola, hein, Bernadeschi. Recuperou bem. Bernadeschi. Deu velocidade. Bola no Augustin. Deu drag back e bateu! Pra fora, Augustin. Primeira boa chance que a gente criou. Passe do Bernadeschi. Drag back do Augustin, mas ele finalizou mal. Trabalhou o Bernadeschi. Recebeu. Pediu na frente o Bernadeschi. Belo drible. Tem que dar opção. Deu opção ali o Augustin. Olha o Bernadeschi. Tentou o passe forte. Tira a defesa adversária. E o Barnes aqui tá me surpreendendo. Achei que ele fosse melhor, hein? Olha o Barnes. Trabalhou a bola com o Augustin. Recebeu de novo o Barnes. Segurou. Trouxe. Virou pro Chabonet. Gol! Do Road to Glory! Chabonet, rapaziada. Gaitan Charbonnet. Ou Charbonnet, não sei. Boa jogada ali. Entre o Augustin e o Barnes. Passe no meio. Charbonnet conseguiu virar. Recebeu livre, né? Aí encheu o pé pra abrir o placar. 1x0 pra nós. Muito boa jogada aí. Gol do Charbonnet. 1x0 pra nós, hein? Vamos pra cima. Olha lá o nosso adversário na saída de bola. Vem com o Fekir. Com o Dogbe. Vamos, time. Fecha. Calma. Opa, deu uma travadinha, hein? Fecha o espaço. Fecha o espaço. Arthur. Não pode deixar o Arthur pensar, hein? Ih, sobrou. Espirrou pro Arthur. Voltou a bola no Arthur. Vai finalizar o Arthur! Meus amigos, a defesa morgou. A bola veio pelo alto. O Arthur cabeceou e a bola passou perto, hein? Quase, quase. Opa, recuperamos. Vai bater de canhota. Vai sobrar o Augustin. Tá lá dentro. É mais um gol, rapaziada. Boa jogada do Charbonnet ali. Recuperação do Magnin. Charbonnet fez ali um riu. O Rio bateu no rebote. Augustin faz 2x0 pra nós, hein? Boa finalização. Conseguimos fazer o nosso gol ali. 2x0. Deixa a gente com um pouco mais de tranquilidade. Estamos dominando bem o meio campo ali, hein? E ali azedou, hein? Aí não pega. É o Firpo. Teófili Catarini tá na marcação. Não consegue chegar. Fez o levantamento. Meu amigo pegou na trave. Sobrou pro goleiro o bloco. Essa eu não sei como é que ele errou, hein, rapaziada? Calma, time. Final de primeiro tempo, hein? Nosso time é muito lento, rapaziada. Pelo menos a gente tá se portando bem defensivamente. A lentidão do time atrapalha um pouco, mas dominamos as ações. Achei que a gente foi muito bem, ó. Se olhar as estatísticas, ó. Seis finalizações contra duas. Quatro certas contra nenhuma. 51% da posse de bola. 87% da precisão nos passos. Precisamos melhorar agora um pouco as nossas finalizações. Vamos pro segundo tempo. Respeita o nosso pratinha. Olha o Augustinho. Vai dar o tapa ali. Pediu a passagem. Boa, Bernardeschi. Segurou. Vai embora, Bernardeschi. Vai embora. Tocou. Opa! Eu vi, hein, professor? Charbonnet foi travado no momento do chute. Eu vi o pênalti, hein? Hum, o passe era bom, hein? A intenção foi boa. O passe nem tanto. Bate daí, Augustinho. Hum, tentou bater colocado ali. Passou à esquerda do goleiro Subacite. Tentou o passe. A bola chegou. Iovic. É perigoso. Quem vem chegando é o Fekir. O Fekir ajeitou, bateu. Com todos os caras. Não pode dar mole, né, rapaziada? Não pode dar mole. Nela batida do Fekir ali, é o que eu falei. Se deixar ele bater, ele vai fazer. Não temos nem opções ali pra fazer a substituição, né? Mangani. Vai tocar no meio com N com o cu. Se apresentou. Vamos, Barnes. Tem que aparecer pro jogo, Barnes. Olha o Barnes. Brigou. Recuperou. Calma. Boa jogada. Olha o tapa no meio. Hum, não deu, rapaziada. A bola era pro Barnes ali, mas não deu certo. Tentei virar no meio pro Barnes ou pro Augustinho. Pra ver se alguém encostava na bola, não deu. Olha o Barnes. Perdeu a bola o Barnes. Meu amigo. Vem os caras. Boa, Sid B. Falta 100% estratégica ali. Paramos a jogada. Mas os caras ainda tem mais uma bola. Vamos, professor. Acaba com o jogo. Será que ele vai tentar fazer o cruzamento? Último lance. Boa a marcação do nosso time. Boa. Vamos trazer os três pontos. Boa estreia. Já vimos que o nosso time é muito lento, rapaziada. Precisamos fazer um upgrade aí. Mas, provavelmente, com a venda do Ilmas e mais as coins dessa partida aqui, a gente já vai conseguir dar uma melhorada no nosso time. E, obviamente, que eu conto com o apoio de vocês pra que vocês me falem onde é que nós precisamos melhorar o nosso time. Primeiro, eu acredito que a gente tem que colocar aí um goleiro um pouco melhor. Tá falando aqui, tá, 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 das recompensas. Beleza. Show de bola. Isso daqui não nos interessa. Então, aqui, ó, conseguimos mais um objetivo. Vamos ver se a gente ganha mais algumas coins. E aí, eu vou pedir pra vocês me ajudarem aí no final. Pra que a gente possa, enfim, ó, mais 300 moedas. Então, nós temos algumas coins aí pra tentar melhorar o nosso time. Pelo que eu percebi, a gente vendeu lá também o Ilmas. Show de bola. O Ilmas saiu. 700 coins. Temos 1.735. O nosso time atual é esse, né, rapaziada? Óbvio que a gente precisa ter um goleiro melhor. Nosso goleiro é bronze. Então, eu acredito que o primeiro upgrade é no gol. Depois, eu acho que a gente precisa ter um zagueiro um pouco melhor aqui. Tá? Então, vamos pensar aí. Conto com o apoio de vocês. Mais uma vez, gostou dessa série? Deixe seu like, se inscreve no canal. Não deixe de me seguir no Twitter, no Instagram e também na StreamCraft. Que nós vamos começar a gravar todos os episódios dessa série em live na StreamCraft. Beleza? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço demais pela companhia de todos vocês do Mais Cola aí. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri